Você deve estar pensando assim, que programa é esse? O que esse pessoal está mostrando aqui? Eu não estou mostrando religião, isso já deu para anotar. Eu estou mostrando aqui fatos. E nós sabemos que contra fatos não há argumentos. Pessoas que chegaram um dia no Monte Manaim desesperadas, foram ao Monte de Deus buscar um milagre, uma saída. É interessante, vamos falar de milagre. Vamos falar de milagre. O povo de Israel no tempo do rei Acabe, no tempo de Jezabel, estava sofrendo, estava vivendo debaixo da opressão de feiticeiros. E você sabe como que a feitiçaria destrói? A feitiçaria é lançada com palavras. Às vezes você está bem, tudo tranquilo, e alguém chega para você e fala assim, Nossa, que roupa bonita você está vestindo, ou que cabelo bacana. O que você fez? De repente começa a dar tudo errado para você. Feitiçaria. O povo de Israel estava vivendo debaixo de feitiçaria. No tempo de Acabe e da mulher dele, Jezabel, que era uma feiticeira, o povo não sabia a quem recorrer, o que fazer. Eis que surge então um homem de Deus, um profeta, o profeta Elias, e ele recebe de Deus a direção do que fazer. Leve os inimigos para o Monte Carmelo. Leve os seus inimigos para o Monte Carmelo, porque lá o poder sobrenatural dos céus vai se manifestar. E foi o que aconteceu. Elias levou os 450 feiticeiros de Baal, e os 400 profetas do porte ídolo, para o Monte Carmelo, para o sacrifício. Chegando no monte, Elias reparou o altar do Senhor. O altar de Deus no monte. O altar do sacrifício. Sem sacrifício não tem como acontecer mudança. É o sacrifício que gera milagres. É o sacrifício que opera o sobrenatural. Elias preparou o altar no Monte Carmelo. Ofereceu o sacrifício. E aí sim, depois do sacrifício é que ele orou. Jó 35, 13 diz a palavra, Deus não ouve gritos vazios. Certamente que o Senhor não ouvirá gritos vazios, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. E o profeta Elias sabia disso. Ele sabia que no monte sagrado, era o lugar de sacrifício. Era o lugar de apresentar a Deus o seu melhor. E ele apresentou. Quando ele orou, o fogo desceu dos céus, e foram consumidos. Os inimigos do povo de Israel foram destruídos naquele dia. Quais são seus inimigos? Um vício? Uma doença? Uma amarração financeira? Não sei. Quais são seus inimigos? Você vai assistir agora mais um depoimento. Alice. Saiu da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Dez anos ela estava sofrendo com uma ferida no pé. Dez anos. Dez anos de sofrimento. Não sabia mais o que fazer. Pomada, remédio, nenhum resolvia. Ela sacrificou. Subiu o Monte Manaim. E conta agora o depoimento. Vamos assistir. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Dez anos. A minha vida em Manaim. A senhora estava sofrendo. O que estava acontecendo antes da senhora ir no Monte Manaim? Eu tinha uma ferida no pé há uns dez anos. Dez anos com a ferida aberta na perna? Na perna. Assim, nos pés. Eu fazia tratamento no posto, no hospital. Andava com a minha perna enfaixada. E sarava. Dali uns quinze, vinte dias voltava de novo. E os médicos diziam que era o quê? Ah, era assim mesmo, né? Que era uma ferida. Não conseguia dar um diagnóstico? Não, não dava. E passava o quê para a senhora tomar? Ah, passava assim, pomada para mim passar. E remédio, assim. E nada de melhorar? Nada de melhorar. Tinha que ficar fazendo curativo sempre? Curativo sempre, fazendo curativo. Enfachava as pernas. Quando melhorava, desenfachava. gostava, gostava, voltava. Aí... Um sofrimento muito grande, né, filha? Foi. Andava sempre capilada em fachada. Impedia a senhora de fazer muitas coisas, né? Impedia. Impedia. Então, eu fui no posto, fez curativo. Aí eu marquei para ir em Manaim. Fui, aí... Aí a senhora foi orientada... Inventada. ...pelo missionário a fazer seu sacrifício. Foi. Ir a Manaim, a senhora foi? Fui em Manaim. Aí... E depois que a senhora foi a Manaim, o que aconteceu? Aí chegou lá, eu fui com a minha perna enfachada. Cheguei lá, eles mandaram aquela para fazer o curativo lá. Aí eu fui lá, fiz o curativo. Eles enfacharam de novo. Ela falou para mim, e disse, ó, a senhora não vai entrar na água, não, porque não pode molhar esse curativo. Aí eu pensei, falei, não, eu vim para entrar na água e eu vou. Entrei. A senhora foi orientada a participar dos sete mergulhos e alguém estava tentando fazer com que a senhora não entrasse. Entrasse. Mas a senhora, cheia de fé, entrou. Entrei na água, aí depois que eu entrei na água, eu voltei lá na sala de curativo e ela ficou até brava comigo, porque eu tinha entrado na água, né? Aí eu falei, não, eu entrei sim. Aí ela se enfachou de novo. Aí eu vim embora. Vim embora, graças a Deus, não passou muito tempo, foi sarando, sarando. Graças a Deus estou curada, em nome de Jesus. Depois que a senhora fez o trabalho dos sete mergulhos no Rio Sagrado, a senhora foi curada. Foi curada, em nome de Jesus. Qual o conselho que a senhora deixa para milhares de pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo agora? Olha, o conselho que eu dou para as pessoas, para ir com fé mesmo, fazer o pedido que recebe. Pode seguir as orientações do missionário, fazer o sacrifício de fé, colocar o nome, garantir o lugar na caravana da fé e no Manaim, que lá vai alcançar o milagre. Vai alcançar o milagre, vai ser curada, como eu estou curada, em nome de Jesus. Aonde que era? Chega ali, para a gente poder ver. Chega ali. Dá uma olhada. Dez anos com a ferida aberta. Pode chegar mais perto, aproxima a câmera. Completamente sarado. Completamente sarado. Fechou uma ferida de dez anos. Dez anos cicatrizados através do Monte Manaim. A senhora está feliz? Estou muito feliz. Estou mesmo. A filha está emocionada, porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. É muito sofrimento, mas graças a Deus acabou, né filha? Graças a Deus. A senhora faria de novo o sacrifício, se precisasse? Faria. Vale a pena? Vale a pena. Está aí mais uma pessoa que alcançou o milagre no Monte Manaim.